Coloca o WhatsApp aqui na tela, a gente tem demais interação do pessoal. Pode encher essa imagem aí para os nossos telespectadores, olha só. Da agora a pouco eu estava falando da importância dessa obra, ali da Mário Curica. Gente, é um serviço muito importante, mas a demora nesse serviço está prejudicando a vida das pessoas. Olha só o que aconteceu com esse carro aí. Acabou ficando literalmente travado aí, diante dessa situação, sem contar a lama que suja os estabelecimentos, que deixa as pessoas aí todas sujas, o pessoal que vai de sandália, né? A gente acaba observando esses detalhes, as motos. Infelizmente, é uma obra, mais uma vez, ressalto, é importante, é necessário ser realizado, mas é necessário agilidade. Quando for começar uns serviços, que tenham essa agilidade para que, de fato, a gente possa ter a conclusão desses serviços o mais rápido possível. Olha o que aconteceu com esse veículo aqui no centro da cidade de Breves. A gente chama a atenção da ASEOB, está causando diversos transtornos, comece a obra, mas tenha data para terminar, tenha planejamento, tire o entulho, faça limpeza. E dessa área que já está pronta, gente, vá lá, limpa, tira o entulho, deixa a via mais trafegável, aproveitar que está chovendo bastante, leva um jato de água lá, dá uma lavada na rua, tira o excesso de barro. Cara, tem como fazer, tem recurso para isso. Basta ter boa vontade e realmente querer fazer esse serviço em prol da comunidade e, em contrapartida, a gente vai ter a nossa população sendo beneficiada, que é isso que a gente quer.